Nossa vida vai mudar amor Hoje vou mudar nosso quadro sim Amanhã quando nascer o dia Todo sofrimento ficou atrás Nossa vida vai mudar amor Hoje vou mudar nosso quadro sim Amanhã quando nascer o dia Todo sofrimento ficou atrás Sempre me pediste vida boa Hoje vou lidar na vida boa Sempre me pediste vida boa Hoje vou buscar na vida boa Vim roubar pra te agradar Amor, ai amor Amor, ai amor Ai Amor, ai amor 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 Amor, ai amor